Sequinha, sequinha. Pode vestir. Você tá sendo muito cruel comigo, sabia? É melhor assim, Jorge. Imagina, quase meia noite. Eu já avisei em casa que vou dormir fora. Só rindo mesmo. Não, é verdade. Falei com o meu pai que eu ia dormir fora. E aí é o seguinte, imagina, ele deve ter ficado todo animado, criado a maior expectativa. De repente chego eu em casa. Imagina a decepção do velhinho. Olha, você não começa com essa conversa não, tá? Você diz pro seu pai que você conheceu uma mulher mais difícil que as outras. Ele vai entender. É? É. Dona Simone, dona Simone, pensa bem, porque eu posso não lhe dar mais nenhuma oportunidade. Não se preocupe. Eu sei conseguir e conquistar novas oportunidades. Agora vai. Tô com sono. Quero dormir. E por que eu não posso dormir aqui com você? Eu já disse, Jorge, porque eu quero dormir. Dormir mesmo, de verdade. Tudo bem. Tenta compreender. É melhor assim, eu não quero você passando a noite aqui em casa. Ainda não. Pra ser bom tem que ser devagar, aos poucos. A gente sabendo o que tá fazendo, por onde tá andando. Pra ninguém se machucar. Nem eu, nem você. Agora você seja bonzinho e me compreenda. Tá? Agora vai. Vai. Tô cansada, gente. Você fala amanhã. Até a próxima. Até a próxima. Abre você essa porta. Primavera divina 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 Primavera divina